Música Você sabe para onde vão os pneus que não servem mais para o uso? E que a destinação incorreta deles pode causar sérios prejuízos ao meio ambiente? Atualmente a maioria dos pneus velhos é queimada e utilizada como combustível pelas indústrias de cimento. Ações como essa levaram o país a cumprir no ano passado 85% da meta anual de reutilização de pneus, o que significou 450 mil toneladas com destino certo. A redação da NBR mostra agora em uma reportagem qual a maneira correta de se fazer o descarte desse produto. De todo o pneu que é disponibilizado pela troca pelo consumidor, 85% desses pneus estão indo para a reciclagem, que é uma destinação ambientalmente adequada. Depois de percorrer milhares de quilômetros por ruas e estradas, o pneu desgastado enfim é descartado. Se for jogado no meio ambiente, o material pode levar até 600 anos para se decompor. Por isso que em 2009 o Conselho Nacional de Meio Ambiente decidiu que os fabricantes e importadores de pneus recolhessem e dessem o destino adequado aos milhares de pneus que não servem mais para o uso. A medida surtiu efeito. Basta olhar a quantidade de pneus que chega no Serviço de Limpeza Urbana de Brasília. A gente está recebendo cerca de 220 toneladas, que representa uma faixa de 40 mil pneus mensais. Dados do IBAMA mostram que o Brasil está no caminho certo. A meta era que pelo menos 545 mil toneladas de pneus tivessem destinação correta no país no ano passado. O número chegou a 462 mil toneladas de pneus, o que significa que 85% dos pneus não viraram lixo no meio ambiente. O relatório do IBAMA aponta também que o principal destino do pneu, depois que ele sai de circulação, é a indústria de cimento. Ele é reaproveitado de duas maneiras. O pneu entra como um combustível nos fornos de produção de cimento e, além disso, o material metálico que é presente no pneu, ele agrega o cimento produzido. Para a empresa, cada pneu que entra no forno gera 85% de energia para manter a produção e 15% de ferro, que é uma das bases da produção de cimento. O processo foi implantado pela primeira vez em uma das unidades da empresa em 1990. Hoje, 80% das fábricas utilizam essa forma de produção. A indústria de cimento é uma indústria que utiliza bastante energia e consome bastante matérias-primas. Então, a forma como ela utiliza esses resíduos em substituição a essas matérias-primas não renováveis, a coloca em uma situação de uma empresa mais sustentável. Nós controlamos todas as nossas emissões e também os limites de emissões são estabelecidos pelos órgãos estaduais, pelos órgãos federais. E o Brasil tem uma das legislações mais restritivas em termos de qualidade do ar. Legenda Adriana Zanotto